Bem-vindos ao B de Barbari e às leituras de dezembro de 2021. Vamos lá, pessoal. Em dezembro eu fiz algumas leituras bem massas, terminei algumas coisas também. E quais foram elas? Primeiro, o nosso livro do lado B, o grupo de estudos, que é uma das recompensas do Catarse. Então, se você gosta do meu canal, se você quer apoiar financeiramente o que eu faço aqui, entra no meu Catarse, catarse.me barra B de Barbari. Lá tem várias recompensas, desde uma que é só ter os nomes aqui nos créditos, até os clubes de leitura. A gente vai ter esse ano, então, tanto um clube de não-ficção, que é esse grupo de estudos, quanto um grupo de ficção científica de autoras mulheres, que vai começar por Ursula Calegão. Então, vai lá, se joga, aproveita. E muita gratidão sempre a todo mundo que se considera, se quer fazer isso. E também quem, de fato, me apoia e se incentiva bastante que eu continue introduzindo coisas aqui para o canal do YouTube, para o Instagram e tudo mais. Em dezembro, a gente leu esse livro aqui, do Aquilin Bembe, né, que é o Política, que é o Poder, Soberania, Estado de Sessão e Política da Morte. O Aquilin Bembe é um autor camaroneso, ele é publicado aqui no Brasil pela N-1 Edições. E esse livro, na verdade, ele é, então, um artigo científico do Aquilin Bembe, que foi trazido, né, para o formato de livro, mas que tinha sido o primeiro publicado numa publicação científica mesmo. E por isso, isso é muito interessante de dizer, é um livro que ele pressupõe que você saiba alguns fundamentos da filosofia e das ciências sociais. Foi isso que dificultou um pouco a nossa leitura, mas a gente ainda assim conseguiu fazer um papo bem extenso e trocar várias ideias sobre ele, acho que é um conceito fundamental para quem quer discutir raça em qualquer lugar, né, não só no Brasil. Depois, eu iri para o Clube Duble de dezembro e fui ainda a Patrícia Portela, mais um da minha autora favorita aí. Em muito tempo, eu adoro tudo o que a Patrícia Portela escreve. Foi um prazer imenso poder ter ela no nosso Clube Duble. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo e quiser participar do Clube Duble, ele acontece nas penúltimas sextas de todo mês. Em janeiro, o livro vai ser O Açúcar Queimado, da Avni Dosh. Em fevereiro, vai ser o livro Os Donos do Inverno, da Altair Martins. Eu estou bastante empolgada para as duas leituras. Então, se você tiver interesse, é só comentar aqui, que eu explico para vocês, geritinho, como é que funciona, porque é super simples. É só um encontro mesmo no Google, e aí eu só mando o link para vocês. E o Ifem, em si, ele tem uma proposta muito doida. Como tudo que a Patrícia Portela faz. Eu não sei porque eu estou falando isso, é um nome de penasmo. Mas a Patrícia Portela, então, nesse livro, ela se propõe a contar a história da Flândia, que é esse país em que nada de ruim acontece mais, o IDH é altíssimo, as pessoas são muito felizes. E, de repente, as crianças, em idade de alfabetização, são acometidas por uma doença muito curiosa, em que elas dormem e não acordam mais. Aí a gente tem algumas narrativas. A gente tem um pacto mefistotélico feito, né? Então, tem dois momentos na narrativa em que a gente tem essa conversa de mefistófeles. A gente tem uns capítulos em que a gente tem as notícias do jornal contando o que está acontecendo, e muitas delas são fake news, assim, evidentemente fake news. E, em outros momentos, a gente tem o jornal da Ofélia. A Ofélia é mãe de uma criança que mora na Flândia, e ela fica numa vigília constante, cessante, com relação à filha, a Z, porque ela não quer que a Z caia no sono. Então, ela faz de tudo para que a filha não seja dragada por essa doença. E o último ponto de vista é da Maria do Carmo, que é uma androide que trabalha no sistema de saúde flanco, né? E aí, a gente vai ter esses múltiplos pontos de vista, contando essa narrativa, acompanhando como todo o sistema da Flândia se desmorona por causa dessas crianças, né? Então, no começo, as crianças dormem, aí os professores, as babás, todo mundo que trabalhava diretamente com elas fica desempregado. Então, vai virando uma grande bola de neve, vai tendo consequências super drásticas, e a gente vai acompanhando isso pela perspectiva dessa história menor, né? Desse microcosmo, que é ali a relação de Ofélia, Z e Maria do Carmo. Depois, eu li uma exposição da Ieda Magri. Se eu não me engano, essa resenha já vai ter saído quando vocês estiverem vendo esse vídeo, mas eu vou comentar um pouquinho sobre ele. Esse aqui é um lançamento de dezembro da editora Relicário. A Relicário me chamou para fazer a mesa de lançamento no YouTube da Livraria Baleia com eles, e foi uma grata surpresa conhecer a escrita da Ieda, porque ela parte de um pressuposto bastante factível para fazer uma análise muito profunda das relações humanas. Aqui a gente tem uma mulher de 40 anos que se separou do marido e vai num feriado na casa dos pais, e tem aquele momento no interior de você fazer a escolha e o abate do boi. E aí ela vai fazendo relações, né? Porque ela se relaciona com essa parte interna do boi de uma forma muito visceral. E aí ela vai traçando paralelos desse boi aberto com a família dela, com a mãe, com ela própria. E ela vai movimentando essas comparações de forma a fazer a gente refletir no que está acontecendo nessa reconexão com a família dela. É sensacional, assim. Tem vários trechos lindos, enormes, que você tem vontade de grifar tudo. Depois, para o clube Literatura Inclose, eu li A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Esse livro aqui é publicado pela Companhia das Letras. O livro... Esse livro aqui é impressionante. Quando eu comecei a ler ele e eu entendi qual era a sinopse, eu falei, que apelação, Stênio! Que apelação! Não tem como não se emocionar, sabe? Porque é a história de um senhor de 71 anos que é homossexual e que ele teve uma paixão na juventude que foi interrompida pelas pessoas da cidade, as próprias famílias e tudo mais. E ele, aos 71 anos, decide voltar para a escola, aprender a ler, para poder ler uma carta desse amante dele do passado que está há 50 anos com ele e que ele não sabe o que dá escrito porque ele não sabia ler e ele não tinha coragem de confidenciar alguém, algo que tivesse a ver com a relação entre os dois. Então é muito bonito, é um livro super curtinho. Além de personagens homens LGBT, tem também uma travesti, a Suzani, e é muito interessante o papel dela ali, como ela chega... Assim, eu acho legal porque a Suzani é a personagem que meio que chega no livro para dizer tá bom, gay, branca, sabe? A sua vida não é o fim do mundo. Por mais que seja uma vida, principalmente no interior, muita violência com relação a esses homens que se relacionam, a Suzani tem esse papel de mostrar, assim, existem outros degraus dessa opressão que você não consegue nem vislumbrar, né? No seu egocentrismo. Então é legal porque desestabiliza o protagonista por um momento, assim, e é uma personagem importantíssima. E o Stenius faz tudo isso com uma escrita muito poética. E não é poética de ter frases bonitas e tal, mas eu marquei uma aqui porque esse aqui eu fiquei inconformado de bonita. Diz assim, Foi aos 17, num forró na quadra de grupo, que os olhos cor de terra de Cícero lavraram Raimundo. Olhos cor de terra de Cícero lavraram Raimundo. Tem poucas coisas na minha vida que eu li que são tão bonitas quando tá construindo essa frase, sabe? Então eu fico puta da vida porque ele coloca, tipo, realmente nos mínimos detalhes e aí você fica, mano, esse livro é lindo. E ao mesmo tempo ele não é um livro que esgota, gente. Por ter muito a metáfora, por ter muito isso, muito aquilo. A gente consegue ler o livro sem ficar irritado com o narrador. Então isso é um puta ganho também. Aí eu terminei de ler Explosão Feminista, que é esse livro aqui organizado pela Heloisa Buarque de Holanda. Esse livro aqui, eu li um dos artigos dele pro lado B, do B de Barbari, em agosto, se eu não me engano. E aí eu depois continuei lendo. Só que como ele é um livro de artigos, eu lia os artigos por completo, eu nunca parava no meio de um artigo, mas não tinha problema eu ler dois artigos e depois ler um artigo 15, 20 dias depois. Então eu fui lendo bem aos poucos e agora eu terminei. Então não tem nenhuma pendência do lado B. Todos os livros que a gente leu parcialmente pro clube, eu li na íntegra depois. Então estamos muito bem. E por último, tem esse livro aqui, Aprender a Falar com as Plantas, da Marta Oriolz. Esse livro aqui eu recebi da Dublinense pra uma novidade que a gente vai trazer pra vocês aí no final de janeiro. Então me acompanhem no Instagram porque com certeza vai sair por lá primeiro, eu não vou me aguentar na hora que eu puder contar pra vocês qual é essa surpresa. Mas eu recebi esse livro da Dublinense e ele é de uma autora catalã. Só agora que eu percebi que esse aqui é o único livro que eu vou falar a tradução. O do Aquilin Bembe, a tradução era da revista científica que foi publicado. E eu não achei no livro onde está essa tradução. E o da Patrícia Portela, apesar de ela ser estrangeira, ela é portuguesa. Então a edição é em PTPT, e não PTBR. Esse livro aqui tem tradução da Beatriz Regina Guimarães Barbosa, Meristel e Hernando Marçal. Ou seja, não teve nenhum tradutor aqui nessa pilha, mas a tradutora que tem, ela tem sobrenome pra todos os livros que eu trouxe aqui, né. Mas esse livro aqui, ele é um livro curto, mas ele é um livro muito interessante. É o livro de estreia dessa autora catalã e ele vai acompanhar a Paula, que é uma médica neonatologista. e a Paula vai ter uma conversa com o marido dela muito complicada. O marido dela vai confessar pra ela que traia ela, que trai ela no tempo presente. E ele vai, depois dessa briga deles, vai sair de bicicleta, vai ir pra algum lugar. Minutos depois, ela recebe a ligação do maior amigo dele dizendo que o Paulo morreu num acidente de carro. Então ela sofre um duplo luto, primeiro pela perda e pelo rompimento da relação e depois a perda física do Paulo. Isso tudo em questão de minutos, horas. E a gente vai acompanhar, então, esse processo da protagonista de se reconectar com o mundo como um ser individual. Essa coisa também de você ser uma mulher que deixa de ser a mulher que tá na casa com o marido e ser a mulher que voltou a ser a filha de, né. A filha de Maria, filha de João. na relação de núcleo familiar. Então tem um momento muito bonito em que ela se reconecta com o pai. Tem o fator de ela ser uma mulher que perdeu o marido porque o marido morreu, sim. Mas ela continua tendo tesão. Então ela tem relações sexuais. E isso não é nenhum... não deveria ser um tabu, pelo menos. Mas a gente sabe que é. Então é muito interessante acompanhar esse processo. Principalmente porque a Oriol, ela tem... ela tem muita confiança no taco dela de que ela pode escrever uma história sem grandes reviravoltas e plot twists e viradas de mesa e qualquer outra coisa pra chamar a atenção do autor. Ela consegue chamar a atenção do leitor sem precisar de tudo isso. Ela prescinde disso. E também porque ela consegue complexificar as relações da nossa protagonista de uma forma que poucas vezes eu vi num livro de estreia. Ela coloca essa mulher como uma mulher meio progressista, como uma mulher que trabalha ali no hospital. então a gente tem a ideia dela no hospital, a gente tem o quanto isso influencia em como ela vê as coisas, como ela tenta ver de uma forma médica, mas ela se esquece que quando ela não é a médica ela é a pessoa que tá do lado de quem morreu. A relação com a biologia se torna completamente outra por trás da lente da subjetividade dela. Então a gente tem, por exemplo, um relacionamento que ela tem ali no meio e que ele não vira um grande romance. Depois ela se relaciona com outro cara que já é mais apaixonada por ela. Então não é... Numa narrativa de encontros fáceis, não é tudo que dá certo. Isso tem uma coisa que eu odeio nesses livros em que as mulheres ficam solteiras, ficam viúvas, é que geralmente elas se relacionam com um único cara e aí esse cara vira um novo namorado. Isso me incomoda muito, por exemplo, em alguns outros livros como Ah, eu não vou contar, né? Porque é o final do livro. Não sei de importante, mas tem um livro que eu gosto muito e que o final, infelizmente, é assim. E o que eu gosto do A Primeira Filar com as Plantas é que ela se relaciona com outras pessoas no sentido de que, assim, não precisa dar certo para ter que ser retratada no livro. A vida não é feita de recortes em que as coisas dão certo, sabe? Então eu acho que é de um valor inestimável a contribuição da Marta Oriolos para a literatura. Eu fico muito feliz de ver cada vez mais a literatura catalã chegando aqui no Brasil. Acho que esse ano eu li duas ou três e eu falei, nossa, acho que eu nunca tinha lido, né? De fato. Então eu fico muito, muito contente mesmo. Inclusive, tô louca pra ler mais da Mercy Rodoreda. Eu não li ainda o último dela que saiu aqui no Brasil. Mas tô apaixonada pela Praça do Diamante e vou ler qualquer coisa que essa mulher escreva. É isso, pessoal. Esses foram os livros que eu li em dezembro. Se você leu algum deles, comenta aqui embaixo comigo o que você achou. Se você concordou, se você discordou de mim. No mês que vem tem mais. Tem dois livros que eu tô lendo aqui já, mas eu duvido que eles apareçam no mês que vem. Então, um apartamento em Urano do Preciado eu recomecei a ler e eu tô no comecinho desse tijolão do Carlos Drummond de Andrade que provavelmente vai percorrer 2022 comigo e que delícia porque poesia é muito tudo de bom. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Na minha bolinha com o meu rosto. E também deixem seu comentário, deixem seu like, compartilhem com seus amigos. Isso ajuda muito a mostrar pro YouTube que o meu conteúdo é relevante e também a chegar em mais pessoas fazendo novos contatos. É sempre muito bom. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí